Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Olá, muito boa noite. Delações da JBS, tentativa do governo de aprovar reformas trabalhistas e previdenciária. O BGE aponta que o PIB do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano e o Comitê de Política Monetária decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira para 10,25% ao ano. Todos esses aspectos aí afetam e são da conjuntura econômica do nosso país atualmente. E esse é o nosso assunto de hoje, um pouco dessa conjuntura aí, aqui no Debate TVE. Hoje contamos com as presenças de dois especialistas, o Davi Fialcov, economista, professor de Economia da Faculdade Dom Bosco e Guilherme Stein, economista da FEE. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-5163-52. Muito bem, senhores, muito boa noite. Obrigado pela atenção, pela presença de vocês aqui. Bom, vamos falar sobre esse dado hoje da economia a respeito do PIB. Um pouco, como é que vocês perceberam isso? Dá para se dizer que a economia, ela teve, ela está numa rota de crescimento? Dá para se confirmar isso? O que a gente pode esperar dessa situação? Pode começar, Guilherme. Acho que, como o ministro da Fazenda mencionou, esse é realmente um dia histórico. Esse resultado, ele marca o fim de uma das mais longas recessões que o Brasil já passou. Foram dois anos aí de resultados negativos no crescimento do PIB. É bem verdade que o que puxou o crescimento, que cresceu 1% em relação ao trimestre anterior, foi a agropecuária, que cresceu 13,4%. Ainda assim, comparado ao mesmo trimestre de 2016, o PIB ainda apresentou, o crescimento do PIB ainda apresentou um resultado negativo de menos 0,4%. Mas acho que isso vem a somar a uma série de indicadores que nós vimos observando ao longo desse ano, que mostram realmente que parece que a crise já ficou no retrovisor, certo? Se for retrovisor, a gente já consegue ver pelo retrovisor. E em relação ao crescimento, bom, isso é uma outra história. A recuperação, ela está acontecendo, mas ela vai ser muito tímida, certo? Ainda mais depois, na minha visão, a gente pode observar que nesse ano teve um evento da delação da JBS, ela marcou, foi um divisor de águas nesse ano. Até essa delação, as coisas pareciam andar muito bem, uma tranquilidade política, parecia que o governo ia conseguir passar as reformas. Os indicadores estavam apontando todos para cima, né? A recuperação parecia acontecer, ou pelo menos mostrava uma estabilidade, certo? Mas se tem uma coisa que a nossa classe política é boa é em criar escândalos, né? Então, infelizmente isso aconteceu. Isso gerou uma série de dúvidas em relação à capacidade do governo a aprovar reformas. E isso aumentou a incerteza. Tu acreditas nessa questão que nós estamos retomando, Davi, essa questão econômica? Estamos retomando o crescimento, vamos assim, dá para você dizer? Eu não sou tão otimista, porque veja bem, o PIB cresceu 1%, mas nesse crescimento o peso maior disparado foi da agricultura, água pecuária. Então, ele é basicamente, a indústria cresceu um pouco também, ainda bem, 0,9%. Mas veja, é crescimento sob uma base muito deprimida, porque a economia caiu mais de 7% nesses últimos dois anos. E se, até do ponto de vista didático, é bom saber o seguinte, a economia capitalista, ela anda por ciclos de crescimento e crise, crescimento e crise. Então, normalmente, quando ela cai muito, ela tende a parar de cair e começar a crescer, naturalmente. Acontece que o governo não está ajudando muito, está atrapalhando bastante isso. A gente vê, por exemplo, o dado decepcionante, dois dados importantes que eu queria chamar a atenção, dois dados importantes que preocupam os economistas. Eu estou aqui com dados que foram levantados pelo Valor Data, consultando vários economistas especializados em conjuntura econômica. O que preocupa o pessoal da área econômica, do setor, da análise econômica, da área econômica do governo? É o seguinte, o consumo das famílias que pensavam que iam subir, veio negativo de novo, pelo oitavo trimestre. Oito trimestres negativos. E um outro dado, o mais preocupante ainda, que é o investimento. Por que o investimento também veio negativo e bastante negativo? Eu tenho aqui, caiu 1,6. Nós chegamos ao menor nível de investimento, talvez, desde a série, perto de 15,6% do PIB. Por que o investimento é importante? Porque o investimento, ele me diz, o investimento, basicamente, é aquisição de máquinas, equipamentos. Então, isso me diz o quê? O futuro. Porque se uma empresa está comprando máquinas e equipamentos, ela está fazendo aquisições, é porque ela vai ter uma produção futura maior. Ela está prevendo isso. Se isso está sendo reduzido, o meu futuro já está desenhado complicado. O passo seguinte, ou seja, eu acho que o que está se acumulando no horizonte, embora a tendência natural fosse o crescimento, as medidas que vêm sendo tomadas, elas realmente não estão ajudando. Bom, até eu vou fazer uma pergunta agora nessa questão. Tu disseste ali que percebe uma retomada. Até agora o Davi falou dessa questão do futuro em relação a questões, a questão da indústria. Em relação à sociedade, não se percebe nessa questão. Por exemplo, saiu dados agora essa semana de desemprego. Aumento. O quanto que isso, na perspectiva, há uma perspectiva positiva nesse sentido? É que a gente tem que separar os indicadores em três tipos. Existem os indicadores que são antecedentes, eles preveem o movimento da economia. Existem aqueles indicadores coincidentes, que são aqueles que andam junto no mesmo ritmo da economia. E existem aqueles que se movimentam mais tarde. A variável do desemprego é um desses indicadores que se move, que é último a se mexer. Então, realmente, a perspectiva é que o desemprego continue alto, pelo menos pelo primeiro semestre. Mas a tendência é que ele comece a se reduzir no segundo semestre, em 2018. À medida que a economia comece a retomar. Evidentemente, isso não é uma questão, de certa forma, controversa, de que a economia, com certeza, ela parou de piorar. Todos os indicadores antecedentes, muitos indicadores antecedentes, o índice de confiança da indústria, o índice de confiança do consumidor, eles estão retomando, pararam de cair e começaram a uma tímida recuperação. Essa variável do PIB, por exemplo, já mostra, reflete isso, de certa forma. Então, os indicadores, o PIB, a prévia do PIB mensal, que o Banco Central publica também, mostra uma retomada. É claro que o estrago foi grande, a crise foi muito grande. Existem vários tipos, você pode classificar as recessões em diversos tipos. Existe aquela recessão que é em V, que o PIB tem uma queda, mas depois ele se recupera, rapidamente. Existem recessões em que as coisas são mais complicadas, elas são em U, digamos assim. A queda, ela se dá lentamente e a recuperação é lentamente. E quanto mais longa a recessão, pior é. Por quê? Porque muitas empresas começam a fechar, fecham suas portas, enfim. Não é que elas pararam de produzir, não é que elas deram férias coletivas. Então, muitas empresas fecharam, muitos negócios fecharam. Então, a retomada, ela vai ser muito mais lenta. Mas, para mim, parece claro que essa retomada, ela está acontecendo, ela vai ser muito lenta. Ela vai ser ainda mais lenta, porque o governo parou. Agora vai ficar muito difícil de aprovar as reformas. A reforma da Previdência, por exemplo, é uma das reformas indispensáveis para que o Brasil possa ter de volta aquela estabilidade macroeconômica que foi conquistada duramente nos anos 90. Até agora estreou o filme do Plano Real, que mostra claramente o quão difícil foi conquistar a estabilidade da moeda, a estabilidade macroeconômica. E essa, a gente aprendeu a receita lá no final dos anos 90, lá em 99, lá com o tripé macroeconômico. E, infelizmente, isso foi abandonado a partir dos anos ali, com certeza a partir dos anos de 2011, isso foi abandonado e isso nos colocou no buraco que nós estamos agora. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente retoma o debate, a gente faz um breve intervalo para a propaganda política e eu retomo contigo, logo depois do intervalo, está bom, Davi? É um instante, daqui a pouco a gente faz a propaganda política, daqui a pouco a gente volta com o debate TVE. Muito bem, agora voltamos, então, em definitiva aqui com o debate TVE, Conjuntura Econômica do Brasil, foco da nossa conversa de hoje. Temos dois especialistas, o Davi Fialcov, economista, professor da Economia da Faculdade, Dom Bosco, e o Guilherme Stein, economista da FEE. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984516352. Bom, a gente teve a propaganda política aí, né? Até, para finalizar, a gente teve uma cena um pouco diferente, talvez comum no Brasil, que era o Tiririca ali, com o extintor. Mas essa questão, então, da política na economia, a gente, até o Guilherme, ele chegou a falar sobre a questão dos escândalos, que são algo que, muitas vezes, é atrelado e afeta a economia. É, até começo contigo, Davi, é possível a gente conseguir tentar separar esses dois? Economia, política? Não seria necessário? Há uma inter-relação entre os dois. Agora, antes de responder a tua pergunta, eu quero só frisar uma coisa assim. Como eu disse, no ciclo da economia, normalmente, quando ela entra em crise, a tendência natural é recuperar. Ela está demorando mais pelo tamanho da queda e porque, veja, esse crescimento agora, esse que teve agora, é muito pequeno. É um crescimento sem demanda interna. Sem demanda interna, a economia não vai para frente. E o governo, as medidas que o governo toma são todas no sentido de retirar a demanda. E ele que subiu impostos, subiu juros, agora está caindo, mas como a inflação caiu mais, o juro real no Brasil é um escândalo. 10,25, a inflação perto de 4, o juro real certo 6. Veja, o juro, o equivalente da Selic nos Estados Unidos é 0,5 ao ano. Então, assim, é uma farra financeira para os bancos, mas o setor produtivo não consegue crescer. A população está desempregada e assustada. Veja, com esses cortes todos, isso só gera mais esfriamento da economia. O comércio está sendo afetado. O comércio teve queda. Eu falo com comerciantes, amigos meus, a situação é preocupante. Porque, veja, as próprias reformas, o governo agora fez uma emenda constitucional para congelar por 20 anos os gastos em saúde, educação, exatamente, em ciência e tecnologia, os gastos fundamentais ele vai congelar. Mas o setor financeiro está solto. A farra financeira congelou. Não congelou. Porque só vai poder subir a inflação, então os reais estão congelados. Não, 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 não. Então, isso... O gasto primário cresce a inflação no máximo. A educação e a saúde estão... Estão congelados. Estão crescendo o mínimo a inflação. Inclusive, as seis tecnologias acabaram de cortar no financiamento do FIES. Tiraram a carência do financiamento do FIES. O estudante vai ter que terminar o curso e começar a pagar. Ele nem teve tempo de se empregar. Ou seja, são medidas que esfriam a economia. Imagina só. O PIB vai continuar, vai voltar a crescer. Claro que vai. Isso é natural que vá. Em algum momento. Agora, o que está acontecendo, o governo está piorando. Essas reformas que ele está fazendo é botar nas costas do povo trabalhador a crise que foi criada por outra forma. O setor financeiro aqui não está que nem a indústria de caxias que está sofrendo. O setor financeiro, o Itaú, registrou lucro recorde no primeiro trimestre. Lucro recorde. Deixa eu anotar aqui. São 13... 6 bilhões. 6,1 bilhões no primeiro trimestre. Um crescimento de 20% em relação ao ano passado. Pô, todo mundo em crise. A indústria gaúcha em crise. A indústria brasileira em crise. O setor financeiro crescendo. Bradesco, 13% a mais de lucro líquido no trimestre. 4,07 bilhões de lucro líquido. Então, a gente vê onde é que está sendo drenado os recursos do país. É para a área financeira. A área produtiva, real, só está crescendo a agricultura. Esse é que é o problema. Por que você acha que a saúde e a saúde e a saúde e a educação não foram afetadas? Porque não foram. Porque não foram. Porque não é isso que diz a PEC. A PEC dos gastos fala que a saúde e a educação vão crescer no mínimo a inflação do ano anterior. O que está limitado é o gasto total. Então, é claro que pode crescer o gasto com a educação e saúde. Não é verdade que está congelado. Mas essa inflação está congelada. Não, eles podem... Congelada, inflação não. O gasto total... Em proporção do PIB congelou. O gasto total... Em proporção do PIB congelou para menos. Não. Inclusive, claro. Não, claro que não. O gasto total pode... Se tu só pode subir a inflação, o PIB deflaciona quanto calcula a PIB, sabia? O gasto total cresce a inflação. A educação e saúde podem crescer a uma taxa maior, basta que outros gastos sejam contingenciados. Não, só pode crescer na inflação. Não pode crescer acima do PIB. Mas o gasto total. Só que os componentes desse gasto, educação e saúde, podem crescer mais do que a inflação se outros componentes desse gasto total cresçam menos, desde que no total cresça a inflação. Isso não é uma opinião minha. Isso é o fato. Mas, enfim, realmente, quando você olha a taxa de juros, a taxa de juros no Brasil, ela realmente é muito alta. E nós temos que nos perguntar por quê. Será que é maldade do Banco Central? Será que é maldade do Ministro da Fazenda? Será que eles deixam lá a taxa de juros alta porque eles têm um acordo com o sistema financeiro, com os banqueiros? Bom, teve um... O governo de 2011 até 2014, 2015, o governo da Dilma, ele testou essa hipótese. Ele falou assim, não, nós vamos baixar o juro. Vamos baixar o juro. Baixou a taxa Selic para um dígito. Em termos reais, ela foi lá para... Ela foi para próxima de zero. Qual foi o resultado? A inflação... A inflação aumentou. A inflação começou a explodir. As expectativas dos agentes em relação à inflação começaram a se desancorar da meta. Claro, porque a meta para aquele governo era uma piada, né? Não existia. E isso adiantou alguma coisa? Não, pelo contrário. No final das contas, o juro teve que voltar para onde estava, voltou até mais alto, certo? E aí, a inflação lá em 2015, ela foi 10%. E ela foi 10% por quê? Porque o governo represou os preços lá da gasolina, ele prejudicou a Petrobras enormemente, não repassando os reajustes para a gasolina internamente para controlar a inflação de forma artificial. Controlou os preços de energia, que criou um rombo lá, que agora nós temos que pagar por esse rombo, certo? Tudo isso ele fez porque ele achava que ele conseguia, que baixar o juro era uma questão de vontade política. E a verdade é que não é. E, então, por que o juro no Brasil é alto? Por causa dos fundamentos. Os fundamentos macroeconômicos do Brasil, eles fazem com que a taxa de juros tenha que ser alta. E a parte mais importante, o fundamento mais importante é a parte fiscal. O Brasil, ele gasta muito, não só o nível de gasto brasileiro é muito elevado para o seu PIB, como também o crescimento do gasto, que é até mais importante do que o nível, ele é muito alto. Ele cresce de forma constante. E as receitas, não. Ora, esse desequilíbrio tem que ser compensado de alguma maneira. O que o governo faz para cobrir o déficit? Ele tem que se endividar. Então, o Brasil começa a se endividar cada vez mais, uma trajetória explosiva da dívida. O que ele tem que fazer? Ele tem que subir o juro. Então, esse é o problema. Esse é o problema que tem que ser atacado e é isso que o governo tentou fazer com a PEC dos gastos e agora quer fazer com a Previdência. Bom, essa questão, o Guilherme falou sobre essa questão do corte, dos juros. Bom, Davi, tu acredita nessa questão do corte e ele pode, o governo deu uma reduzida na questão dos cortes, no corte do juros, no copom. A expectativa era de um corte maior, foi um corte menor do que se esperava, do que pelo menos as projeções previam ou a expectativa até mesmo das equipes econômicas, enfim. Tu acreditas que isso pode também afetar, o quanto que isso pode afetar a questão do crescimento? Afeta o crescimento, sim. Juro alto, se sabe isso, a barra é a economia, juro alto, PIB baixo. Isso é o beabado da economia. Eu quero comentar uma coisa importante que toda hora passa batida, esse troço de governo gasta demais. Ele gasta demais, mas aonde é que ele gasta demais? Previdência. É possível olhar aqui isso aqui? É possível aproximar a lente aqui? Aqui, orçamento da União. Vocês vão ver aqui, essa fatia maior da pizza, 42,42% é o que o governo gasta com despesa financeira. Esses pequeninhos aqui, é saúde, educação e o resto. Olha a previdência. A previdência é 20, é menos da metade. Menos da metade disso. O gasto primário é a metade. Só que esse gasto da previdência, que aquele aposentado que ganha salário mínimo, 90% dos aposentados ganham pouco mais que dois mínimos, ele volta para a economia lá na venda, no comércio, etc. Esse dinheiro aqui vai para os banqueiros e não volta mais. É um dinheiro estéreo, porque não é gasto. Gasto eu compro e ganho alguma coisa. Isso aqui é despesa financeira. Ela não é nem computada como gasto. Ela é separada, ela é separada do gasto primário por causa disso. Então veja, aqui que está, porque o governo agora vai congelar todo esse de cá. Mas esse aqui está solto, está liberado. Porque todo o gasto primário está congelado por 20 anos e o PIB crescendo. Quem é que vai crescer? Vai ser a despesa financeira. Então a farra financeira vai continuar. A farra do gasto do governo com as finanças, com os juros para os banqueiros vai continuar. Quem é que vocês acham que paga isso? É o nosso imposto que paga esse juro. Altíssimo. Então não adianta o governo economizar alguns bilhões cortando nas áreas sociais, cortando do aposentado, cortando da escola, cortando da saúde e despejar um juro desse tamanho, bilhões e bilhões. Sabe quando o governo, o país paga por ano 700 a 800 bilhões entre juros e amortização? É isso. É isso. Essa é a conta. 300 e tantos bilhões só de juros. Só de juros. Essa é a conta. Mas essa conta não está sendo comentada. Porque, claro que tem interesse sim. Tem interesse. Tem interesse por trás. E vão penalizar quem? O trabalhador com reforma trabalhista para entrar numa situação de semi-escravidão. O velho não tem amparo na velhice. É isso que vão fazer. É isso que estão querendo fazer. Isso não resolve a crise. Porque isso vai esvaziar o poder de consumo, vai esvaziar o mercado interno, vai dificultar que o Brasil cresça. É importante desmistificar esse gráfico porque ele é muito comum. Você vê em redes sociais, enfim. Mas esse gráfico é extremamente enganoso. Porque aquela metade ali que ele colocou do gasto com amortização e juros, na verdade, o governo não desembolsa aquele valor. Ele não desembolsa 40% em amortizações e juros. O que o governo faz é rolar a dívida. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de 100 reais que vai vencer no final do ano, certo? Que tem um juros de 10%. Aí lá no final do ano eu não posso pagar a dívida, eu não posso pagar o principal, mas eu posso pagar o juro. O que eu faço? Eu posso rolar a minha dívida. Então eu faço uma outra dívida de um valor de 100 reais, pago o juros de 10 e no ano que vem lá eu posso dar continuidade ao meu fluxo de caixa, enfim. O que o governo faz, esses 800 bilhões que ele falou, a maior parte dele é rolagem de dívida. O governo troca um título de dívida pública que vence por outro. Então não é verdade esse gráfico. Esse gráfico ele é enganoso, certo? O Brasil o que ele gasta é com juros. Ele gasta um percentual do PIB que é alto para padrões internacionais, mas ainda assim não é esse valor que é plantado nesse gráfico. O Brasil ele gasta muito e não é nem só o nível do gasto. Quando a gente vai discutir finanças públicas é muito importante a gente ter em mente dois conceitos. O conceito de nível, o nível do gasto e o crescimento, a velocidade com que esse gasto cresce, certo? E o Brasil além de ter um nível elevado de gasto, a velocidade dele é muito alta. Se você pegar de 97 até 2015, o gasto primário brasileiro ele cresceu acima da inflação cerca de 5% certo? Em 12 meses. 5% acima da inflação. A receita consegue acompanhar quando a economia está bem. Quando a economia está crescendo lá, a receita até consegue acompanhar. Mas evidentemente a economia passa por ciclos, enfim, e a receita ela depende do PIB e a despesa não. Isso gera desequilíbrios sistêmicos no Brasil. Um desses desequilíbrios é o gasto previdenciário que aumenta de forma constante anualmente. Agora a gente vai ter um déficit da previdência de cerca de 150 bilhões a gente teve. Isso só vai piorar. É muito importante as pessoas entenderem isso. O gasto primário no Brasil, o gasto primário que é o gasto que não inclui juros nem serviço da dívida, metade vai para previdência para o gasto previdenciário. E aí você pensa assim, não, mas então deve ser porque o Brasil tem muitas pessoas idosas que usam esse recurso. Não. O Brasil ele gasta 11% do PIB com previdência. Assim como o Japão. O Japão também gasta algo parecido. Só que o Japão ele tem muito mais aposentados. Ele tem uma população que já é velha. E o Brasil ainda é uma população jovem. Esse desequilíbrio ele só vai piorar. E é isso que tem que ser atacado. Não adianta ficar fazendo proselitismo e jogando a sociedade contra os banqueiros, entre aspas. Isso não resolve o problema. A gente já tentou fazer isso. Não funciona. O que a gente tem que fazer é pensar sobre os problemas de forma séria, resolver, garantir a estabilidade macroeconômica do Brasil, cuidando das contas públicas, olhando a meta de inflação. E quando a gente faz economia, com a economia, a economia que a PEC dos gastos vai gerar ao longo do tempo, foi o que permitiu o Brasil conseguir reduzir a taxa de juros, mesmo com déficits primários enormes. E esse é o canal, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Quando a gente olha a história do Brasil a partir dos anos 2000, a gente vê exatamente isso. O governo que sucedeu o Fernando Henrique Cardoso, ele seguiu as mesmas políticas muito parecidas com a que era dotada pelo governo do PSDB. Qual foi o resultado? A taxa de juros ela vem numa trajetória de queda. A taxa de juros real vem numa trajetória de queda. Quando é que ela parou de cair? Quando decidiram abandonar o receituário que é o que funciona. Isso é o tripé macroeconômico. Como é que você considera essa questão aí? Eu acho que tem muita mistificação aqui. Veja, a dívida interna hoje no Brasil passa de 3 trilhões de reais. Eu não estou inventando isso aqui. Isso aqui não é uma manipulação. É mais de 3 trilhões. Dependendo do critério é 3,2 ou 3,3,260 bilhões. 3 trilhões e 260 bilhões. Isso tem que ser pago num prazo médio de quatro anos e pouquinho. O senhor pode fazer a conta em casa. Quanto que é despendido? Ah, é rolado? Sim, uma parte é rolada, uma parte é paga. Paga com o orçamento, com o imposto que o senhor, que o senhor apaga em tudo que compra. E aqui é que está o nosso ralo. Porque veja, a dívida ela não cresceu porque o governo gastou demais. Ela teve o crescimento endógeno dessa própria rolagem das emissões compromissadas do Banco Central. Eu vou dar um dado para vocês. De 1997 a 2014, falou até 97, de 1997 a 2014, o governo, o Tesouro Nacional teve superávit. Ele não teve déficit nas contas. Ele não teve déficit. Então a dívida não cresceu por aí. A dívida cresceu do próprio juro. Isso não é verdade. E isso é verdade. É só levantar. Não é verdade. É só levantar no IPA, no Brasil. IPA data. IPA data. Tesouro Nacional, superávit primário, governo central, superávit primário de 1997 a 2014. Eu estou pegando 18 anos. Até 2014, superávit primário. Se tem superávit primário, então quer dizer que sobrou dinheiro para pagar os juros. E as pedaladas... E ainda assim continuou. Não tem nada que ver com pedaladas. Não pode misturar a política. Como não? Não, 2014. Não, 2014. Claro, as pedaladas foi um gasto que o governo não contabilizou no superávit. Mas isso é um DX dado. Não computa isso aí. Isso não faz parte. Foi uma quantidade enorme. Foram bilhões, centenas de bilhões. Não, não é isso. Não gira nada disso. Claro que sim. Estou confundindo as coisas. A pedalada ficava um outro porque são contábeis. Não tem nada que ver com isso. Não, como não? Como não? Bom, a gente faz um pequeno intervalo aqui no Debate TVE. Em seguida estamos de volta. Bem, retomamos aqui o Debate TVE. Hoje recebendo o Davi Fialcoff, economista, professor de Economia na Faculdade de Dom Bosco e Guilherme Stein, economista da FEE. Bom, a gente começou aquele bloco, terminamos o bloco ali, falamos sobre a questão da previdência. Eu acho que a gente vale, então, a gente retomar colocando as ideias. Eu acho, tanto de uma parte tanto do Guilherme quanto do Davi a respeito da situação da previdência e a questão o quanto que ela afeta, qual é o pedaço que ela afeta na questão econômica. Eu acho que é interessante. Bom, talvez o Guilherme pode começar sobre essa questão. Não, acho assim, é uma das coisas mais óbvias do mundo que a previdência ela tem o déficit. O que é o déficit previdenciário? A quantidade de, o valor, o montante total dos benefícios pagos aos beneficiários da previdência excede em muito a quantidade, a contribuição a contribuição previdenciária, certo? Porque se paga de INSS, o que os fundadores públicos pagam para os seus fundos, etc. Isso, o gasto, ele excede em muito o que entra ali. Aí, existe esse, como é que eu posso dizer, essas fake news que acontecem, de tentar negar o óbvio, que a previdência é deficitária. Então, o que eles fazem muitas vezes? Ah, não, eles misturam, eles pegam a previdência e confundem com a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É um orçamento que inclui previdência, saúde e assistência social, certo? E aí, a previdência em si é deficitária, certo? Quando você junta, quando você pega o orçamento, esse orçamento incluindo a previdência, saúde e a Ciência Social, ele também é deficitário. Ou seja, os impostos que são destinados à Seguridade Social, que é o COFINS, o PIS-PASEP, essa contribuição sobre o lucro líquido, quando você inclui esses impostos no orçamento, ele continua deficitário. Isso é muito importante. Isso aí não é, você não precisa acreditar em mim, você pode entrar lá no site da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, lá do Ministério da Fazenda ou da Previdência e você vai ver claramente que ao longo dos anos a Previdência é deficitária e também a Seguridade Social. Isso assim, é claro. E isso só tende a piorar, isso é o mais importante, as pessoas, de novo, não é só o nível do déficit, é também a rapidez com que ele cresce, certo? E o futuro, se hoje nós estamos numa situação catastrófica, o futuro vai ser ainda pior. Por quê? Porque a população brasileira vai envelhecer. O nosso boom demográfico, quer dizer, a população que trabalha, a população ali em idade ativa, ela vai atingir o ápice ali em 2020, por aí, depois ela vai começar a cair. Ou seja, vai ter cada vez menos pessoas pagando ativos, contribuindo para sustentar os aposentados. E isso só vai piorar ao longo desses anos, isso só vai piorar ainda mais o déficit. O Brasil, ele gasta uma quantidade inacreditável na Previdência para um país jovem. Ele gasta metade do gasto primário, metade do gasto primário vai para a Previdência. Isso é insustentável, não pode continuar. Bom, Davi, o que? Vai lá. É, esse é um outro debate, que afinal, não é da conjuntura, da Previdência, mas é importante também. O governo faz muita justificação nesse projeto dele aí, que ele quer fazer a tal da reforma da Previdência. Ele vai fazer as pessoas não se aposentarem, vão morrer de velho, eles vão morrer trabalhando, contribuindo com a Previdência que eles não vão poder usufruir. Porque o cara trabalhar 49 anos ininterruptamente com a rotatividade que tem no Brasil é muito difícil. Então, ele dificilmente vai atingir a aposentadoria. Sim, isso, que é uma merreca, que é uma aposentadoria pequena. Então, todos os critérios são ruins para o aposentado. E é um cálculo falso, falso, porque eles pegam o dinheiro da Previdência, da Seguridade Social, e fazem a desvinculação dos receios da União. Tiram o dinheiro lá para gastar, para pagar juros para os banqueiros. Depois, mas deu o déficit. Claro que não tirou o dinheiro, tinha superávit. Não tinha superávit. 696, 696, a Seguridade Social, já receita, despesa, 660 e pouco. Não tem superávit. De cabeça, tá? Dá 30 de superávit. 30 de superávit. Aí eles vão lá e tiram, a Dru tira um pedaço da receita, que era 20, agora o Temer passou para 30%. Ele tira do que seria obrigatório a verba da Previdência, que a Constituição prevê, ele tira dali e para mandar para outras áreas. Onde é que vocês acham que vai parar esse dinheiro? Onde é que vocês imaginam que vai parar esse dinheiro que sai da Previdência e depois, ele tira o dinheiro, agora que ficou, ah, deu déficit. Então, temos que corrigir esse déficit. A Previdência está, ele não fala nos banqueiros, ele não fala nos 300 e tantos bilhões que ele paga de juros para os banqueiros. Então, é esse setor que está sendo salvo. É esse setor que vai ser salvo por essa reforma, enquanto o povo vai pagar por ela. Porque, veja, a taxa de crescimento da população idosa, ela está tendendo a atingir o seu ápice agora, neste ano e nos próximos. porque a taxa de crescimento da população idosa é decrescente. Isso tem gente que às vezes não entende. Ela vai continuar crescendo, mas a taxa é decrescente. É uma curva que cresce decrescentemente. O PIB, se crescer decrescentemente, pelo menos um pouquinho acima disso, ele vai resolver esse problema desse tal déficit que ele imagina no futuro estratosférico. Nada disso. Tecnicamente, não é verdade. É verdade. E, politicamente, e assim, socialmente, é um crime contra a velhice, é o desamparo do trabalhador. Mas a reforma trabalhista, imagina só, é como assim, a culpa da crise brasileira é do pobre do trabalhador e do pobre do aposentado. Faça-me o favor, eu acho que isso aí não tem tecnicamente nada que justifique. O bom desses debates com números é que você pode olhar as estatísticas e comprovar quem é que está falando a verdade. Sim. Bom, eu vou, nós temos uma pergunta aqui da Giane de Porto Alegre. Ela é uma retomada do primeiro, um dos assuntos que foi também comentado aqui sobre a questão, bem no primeiro bloco, a respeito da questão da recessão. Acabou a recessão, desemprego e inflação no supermercado não diz a mesma coisa. Então, ela também fala sobre a questão da política dependendo da economia. A gente falou um pouquinho sobre essa questão que a gente falou aqui também já. Mas sobre, então, essa pergunta da Giane, então, fazendo um pouco o que vocês podem prever o desemprego e inflação no supermercado não diz a mesma coisa, a gente percebeu, a gente já falou ali, não se vê a mesma coisa. Respondendo também a pergunta da Giane, projeções para o futuro aqui no país, no Brasil também. Eu acho, bom, pode começar com o Guilherme, então. Bom, quando se pega o índice de inflação, o IPCA, ele mostra claramente uma tendência de queda, as expectativas para o IPCA, para o IPCA esse ano estão abaixo da meta de inflação, certo? Evidentemente, o IPCA, ele é um índice, ele é um componente de vários preços, então, pode ser que a cesta da, é a Giane, na verdade? É a Giane, pode ser que a cesta de bens que ela consome talvez tenha subido de preço, mas o importante é que na média, na média, a inflação claramente mostra sinais de arrefecimento, certo? Em relação ao desemprego, acho que eu já mencionei, ele é uma variável que, ele é a última coisa a se mexer, a economia primeiro tem que mostrar sinais de recuperação, você tem que observar o crescimento do PIB de forma mais sustentável e aí você vai ver a taxa de desemprego começar a cair. Assim, ela começou a subir já algum tempo depois que a crise já tinha começado. E aí, acho que em relação a perspectivas para o futuro, realmente, é complicado, a gente vive num momento de muita incerteza, aquela reunião nada republicana que o segundo elemento da chapa que foi eleita em 2014 teve com o empreendedor da JBS, esse vazamento, enfim, que escancarou esse escândalo, não vai ajudar o governo a passar as reformas, certo? E sem passar as reformas, a confiança dos investidores não vai ser retomada, certo? Isso é muito importante, as reformas, a reforma da Previdência, ela é importante para conseguir reestabelecer o equilíbrio orçamentário, a nossa dívida, para ter uma ideia, a nossa dívida em relação ao PIB, ela é explosiva e ela é explosiva por quê? Porque os nossos superávitos primários, que é a economia que se faz para pagar os juros, eles cessaram já há dois anos, dois, três anos, certo? A gente consegue observar sucessivos déficits e para financiar esse déficit, você se endivida e a dívida, ela cresceu por causa disso, certo? Então, para a gente conseguir botar o Brasil em uma trajetória de crescimento, vai depender muito de mais robusto, vai depender muito da nossa habilidade de passar essas reformas. Se você conseguir passar a reforma da previdência, que vai ajudar a resolver o problema fiscal, já ajuda. Se você passar a reforma trabalhista, ela é importante por quê? Porque ela vai aumentar a eficiência do mercado de trabalho, certo? Ela vai reduzir o custo de contratação, vai reduzir os custos trabalhistas, isso vai aumentar a geração de empregos. Davi, você está respondendo a pergunta da Gianni também, né? Eu acho que ele tem razão nesse sentido, que a tendência agora é complicada, o nível de emprego, ele vai demorar um pouco mais, ele demora mais para cair e depois ele vai caindo, como é que se diz assim, ajusante da crise, né? À medida que ela vai se desenvolvendo e para recuperar também, é o mesmo problema. Eu queria só destacar uma outra coisa que não pode passar, assim, é que em qualquer país do mundo, quando entra em crise, o governo toma medidas para estimular, para sair da crise. O nosso governo toma medidas para acerrar a crise, para esfriar. É como assim, no dia de frio tu liga o freezer. Não, no dia de frio tu liga, acende um fogo, uma lareira ou sei lá, o ar-condicionado quente, ou a calefação, onde for possível. Porque, tu botar o juro lá em cima, cortar os gastos, isso aqui, tu vai fazer o seguinte, os gastos produtivos, não, os gastos financeiros estão intactos, intactos nos próximos 20, 30 anos, por isso que eles estão fazendo essas reformas. Mas tem uma outra coisa grave, as empresas nacionais, as empresas brasileiras estão sendo atacadas pelas estrangeiras e pelo governo. Eu diria aqui o seguinte, teve um leilão recente de várias concessões aqui, áreas importantes de infraestrutura, aeroportos e tal, não tinha uma empresa, 31 empresas, nenhuma empresa nacional inscrita. Todas assustadas com esse negócio da Lava Jato, porque uma coisa tu fazer, como na Coreia lá, investigações lá envolvendo aquela empresa, como é o nome? Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, a Samsung, mas ninguém ataca a Samsung. aqui está sendo atacado a Odebrecht, está sendo atacado as empresas empreiteiras nacionais do petróleo, aqui as empresas que fabricam os cascos aqui em Rio Grande, que agora está com desemprego enorme, porque a Petrobras está suspendendo as encomendas, ou seja, são medidas que esfriam a economia e prejudicam. E o que é o mais irônico, privatiza aqui o aeroporto de... Sardado Filho, aqui é o nosso. O nosso e vários, o nosso e o de Fortaleza foi adquirido por uma empresa que é basicamente estatal. Tem capitais do município de, se não me engano, de Frankfurt e do estado de Hessen, alemão. Então foi privatizado por uma empresa estatal, só que de outro estado, de outro país, de outro estado, nação. Então tem muita... O que precisaria, assim, é reforçar o setor produtivo nacional, as empresas nacionais, as empresas gaúchas, porque se nós ficar sempre... A política do governo foi sempre para atender o setor financeiro. O país vai ter um PIB sempre nesse movimento chamado voo da galinha. Ou seja, ele não consegue crescer muito. E aquele voo... Alguém já viu a galinha tentar voar? É um negócio ridículo. Ela começa a subir e cai, começa a subir e cai. É essa... É porque o Brasil faz... Desde os anos 90, que fez o pacto financeiro... É só uma matriz econômica. Faz um pacto financeiro que só favoreceu os banqueiros que o nosso PIB tem crescido pouco. E ele só vai retomar o dia que tiver um pacto produtivo para a indústria, para o comércio, para o serviço. Aí muda o jogo. Aí muda o jogo. Aí nós vamos começar a crescer. E não é batendo, arrancando o salário do trabalhador, ou o direito do trabalhador, ou arrancando o direito de previdência do nosso idoso, que nós vamos resolver o problema da economia brasileira. Isso não vai ser, não. Bom, a gente tem 30 segundos ainda. Desculpa. 30 segundos para cada um de vocês. Se vocês quiserem ponderações finais a respeito até da questão do desenvolvimento, a questão finalizando ali, nós finalizamos um pouco dessa projeção econômica no país. Tu falaste um pouco da questão da indústria, né? Como é que tu percebe, então, finalizando, então, 30 segundos para a questão Brasil, Selic, perspectiva, a gente já falou, mas eu acho que é interessante ter retomado. Eu acho que os anos, né, essa crise, ela serve de lição para que a gente não siga o receituário dos populistas, das pessoas que acham que a culpa é sempre dos bancos, que o sistema financeiro é o grande vilão, certo? Na verdade, essa tese, essa tese de que você consegue fazer crescer na marra, que você consegue baixar juros na marra, ela tem um nome, ela recebeu o nome de nova matriz econômica, e ela foi implementada ali, principalmente no governo da Dilma, certo? Ela expandiu os gastos, ela baixou juros, ela deu crédito subsidiado para campeões nacionais, como, por exemplo, a JBS, um dinheiro bem gasto. Aliás, esse deve ser o gasto produtivo que o Davi, deve estar falando, que o governo quer cortar, subsídio para grandes empresas que compram políticos, certo? Em relação aos políticos, só queria finalizar dizendo que a gente tem que parar de fazer esse debate, tem que parar com esse populismo, com essa retórica populista, e começar a adotar as políticas que funcionam, que foram as políticas que foram até adotadas no governo Lula, no começo, que foi o que fizeram o que o juro cair e o Brasil crescer. Davi, 30 segundos. É que, na verdade, o que eu estou falando não tem nada a ver com o populismo, ele é contra o financeirismo, isso que é, eu estou falando é produtivismo. Isso está sendo aplicado é onde? É na Coreia, é na China, é na Índia, é onde os países procuram, na Alemanha, onde o governo estimula as suas empresas a serem fortes. Ela faz a junção do governo, da universidade, da pesquisa e do setor privado. É isso, não tem, é uma coisa tranquila, um projeto estratégico de longo prazo. O Brasil não tem, só pensa no curto prazo e no longo prazo só pensa no setor financeiro. Esse é que é o problema nacional, faz mais de 20 anos, enquanto a gente não sair desse financeirismo, com esse governo aí, o Brasil não tem solução. Acerto, agradecemos aos nossos convidados, muito obrigado pela presença de vocês, agradecemos muito a atenção conosco, obrigado pela sua audiência aqui no Debate TV. A seguir tem Jornal da Cultura, uma boa noite.